De tanta saudade surrar no meu peito Voltei pra rever meu querido brincão Na antiga casinha na beira da estrada E vi meu passado na recordação Abri a porteira, andei pelo terreiro Pisando nas marcas gravadas no chão De longe avistei na sombra do jiqueiro O carro de boi sem o velho carreiro Senti um aperto no meu coração No meio das peças ao lado do carro A cangue e os cãs escoberto de poeira Javeta e orelha, fueira e chumacho Poeixa e espiga feito de arueira Pocão e as rodas torneadas à mão Era a condução lavrada na madeira Naquelas quebradas no tempo que foi Transporte era feito de carro de boi Herança da lida das águas estradeiras Desci pelo trilho e cheguei no roçado De longe avistei o arroz ao verdejando A roça de milho soltando boneca O feijão da seca, as vaginhas secando Voltei pra casinha e entrei no quintal Por onde eu olhava só via fartura A minha mãezinha torrando farinha Porcada e o terreiro cheio de galinha E o meu velho pai fazendo rapadura No passado dos anos chegou o progresso E o sistema antigo perdeu seu lugar Pra modernidade existe fronteira E o rosteiro também tem que se adaptar Trocamos o carro pelos maquinários Não vivemos mais como antigamente Encontro meu pai pelos cantos chorando Às vezes em sonho ele acorda chamando Os bois que carregava no campo da mente Tem que literalmente Tem que preocupar no campo da mente Entrei Aí Gente Tenta